Estamos de volta, manos e manos, meus camones, Angolano Nervoso, as notícias aqui não param, estarás sempre informado no canal Angolano Nervoso TV, as notícias de todo mundo aqui agora, no canal Angolano Nervoso TV, existe também isso, se inscreva no canal, inscrevam-se no canal para estar informado de todas as notícias. Manos e manos, manos e manos de Cabinda Okunene e na diáspora, chega aqui na mesa do Angolano Nervoso no nosso estúdio, informações quentes do cabo eleitoral do MPLA, cabo eleitoral do MPLA, que também ao mesmo tempo é o genro do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, mais conhecido, General Beto Cangamba. Bem, manos e manos, Beto Cangamba esconde as suas fortunas, milhões e milhões com um Angola mais conhecido, os irmãos Sardinhas. Bem, manos e manos, a informação é muito quente e eu peço a todo angolano de Cabinda Okunene na diáspora, para apertarem mesmo os cintos, para não caírem das cadeiras. Manos e manos, vocês vão ouvir aqui o relato do que é que realmente Beto Cangamba esconde, com os seus laranjas e vocês vão saber realmente quem são os laranjas pela primeira vez aqui no canal Angolano Nervoso TV e saberem que realmente esta família dos laranjas, eles ostentam milhões e milhões de dólares e milhões e milhões de euros e muita gente pensa que eles são empresários, são ricos, são pessoas que herdaram heranças, mas não soubendo, manos e manos, o dinheiro mesmo é do Beto Cangamba. Então, manos e manos, preparem e apertem os cintos, que vocês vão ouvir agora, é uma coisa que vocês nunca ouviram antes. O banquete de BK e seus laranjas. Atenção PGR Angolana. Atenção PGR Portuguesa. Atenção PGR Sul-Africana. Denúncia. Atenção a jogada de Bento dos Santos conhecido como BK Irmãos Sardinhas e seus amigos. Cabo Eleitoral do MPLA Bento dos Santos BK é detonado por seu irmão Paulo dos Santos, o mesmo afirma que o BK tem uma fortuna acima de 600 milhões, 00, 600 milhões de dólares em numerário e uma grande parte escondida pela família Sardinha do bairro Azul originários da província do Kwanza Sul-Gabela. São eles. José Sardinha. José Sardinha. Isto também é notícia. Careca Sardinha Lênin é sardinha Rui Gaio conhecido também por Ruizinho Os filhos dos mesmos e os amigos próximos como João Adriano Berito Chico Zé Ian Ercio Jussardinha Gaio Lindo Sardinha João Sardinha Butoyo Estes escondem a fortuna de meu irmão na África do Sul Portugal Namíbia Mónaco Espanha e Angola Onde está o grosso em numerário e em casas luxuosas na Nova Marginal por detrás do Hotel Bahia Talatona Benfica E o Mini Hotel Cascata no Morro Bento Marinas de barcos de recreio Empresas de mobiliário Stand de automóveis e outros escritórios de compra e venda de diamantes E outros escritórios de lavagem de dinheiro em Luanda Gabela Lubito Benguela E Catumbela Manda a PGR ir a Portugal ver o que os sardinhas têm em Portugal sem nunca terem trabalhado para tal Pois é, manos e manos, conforme vocês viram Estes homens são os laranjas de Beto Kangamba Mais conhecido por BK General Beto Kangamba Esta família Sardinha e amigos são os que trabalham todos para o Beto Kangamba Casas de luxo de alto padrão Acima de 10 vivendas E mais de 20 apartamentos de luxo Prédios que estão em aluguer Carros do mais alto luxo e ostentação como Rolls Royce Bentley Ferrari Lamborghini Os manos Sardinhas e o cunhado Ruizinho só usam relógios de pulso acima de 100 mil euros O restaurante Luanda em Picôs, Lisboa que acabaram por se desfazer para queima de arquivo porque a PJ estava no encalço dos mesmos Em tempos próximos BK e a família Sardinha e amigos viajavam para o exterior do país para uma ou duas semanas e levavam consigo de 8 a 10 milhões de euros para jogarem em casinos do mundo inteiro Uma vez que todos eles são viciados em casinos que diga os donos dos casinos em Angola Como, o grupo casinos de Angola A Plurijogos E os casinos dos chineses ao lado do aeroporto ou na autoestrada entre Luanda e o Quilamba Informações obtidas a direção dos casinos e funcionários afirmam que BK e seus amigos Sardinhas gastavam a 6 anos atrás em média quando fossem ao casino 200 mil a 600 mil dólares por noite Tanto na sala VIP do casino Hotel Marinha como nas salas VIP dos casinos Hotel Tivoli, Brasília, Marco Polo e nos casinos chineses Irmão de Bento BK afirma que seu irmão a última vez que saiu de Portugal deixou em uma das suas mansões 45 milhões de euros em numerário e só os irmãos Sardinhas e seu cunhado Rui Gaio Ruizinho Sabiam e que Rui Gaio conhecido como Ruizinho ficou em Lisboa com uma de suas amantes e que gastavam em média entre 150 a 200 mil euros dia no casino do Estoril ou no casino de Lisboa E tendo sido seguido pela PJ Polícia Judiciária Portuguesa e que fez com que a polícia portuguesa tivesse apreendido 33 milhões de euros Em uma ESP até a CUL Há a apreensão que todos lembraram porque passou na televisão portuguesa e na imprensa numa das casas do meu irmão Bento BK Lá em Portugal e uma vez o meu irmão não podendo ir a Portugal por causa das circunstâncias que já todos conhecem os manos Sardinhas e seu cunhado Ruizinho Tem estado a fazer o dinheiro em numerário desaparecer em compra de casas, edifícios e propriedades Coisa que tem criado mau clima entre o meu irmão Bento dos Santos BK E esta família de aproveitadores e sanguessugas por isso venho aqui pedir a PGR que tome medidas rápidas e enérgicas contra esta família de larápios e mafiosos Perdido por um perdido por mil Não vão eles os Sardinhas e sua turma fazerem o meu irmão de parvo Assinado por Paulo dos Santos Irmão de Bento dos Santos BK E seus parentes e amigos Raul e Edu É isso mesmo manos e manos Essa informação está a correr em todas as redes sociais As mais badaladas Bem manos e manos aqui é o Angolando Nervoso TV Bem manos e manos O que aconteceu foi o seguinte No passado O Beto Cangamba quando roubava os dinheiros aqui na banda Ele Depois de ter uma amizade E com este grupo de familiares dos Sardinhas Então o Beto Cangamba começou a usar os Sardinhas para esconder o seu dinheiro Tanto em Mônaco, Namíbia, Angola, África do Sul, Portugal Todos esses sítios Só que agora parece que está a haver uma confusão entre os Sardinhas e o próprio Beto Cangamba E o irmão do Beto Cangamba Porque os Sardinhas agora parece que já não querem devolver o dinheiro do Beto Cangamba Então agora está a dar este problema Então manos e manos e manos Então onde é que já se viu manos e manos Os Sardinhas vêm a usar os milhões do Beto Cangamba Por muito e muito tempo São gajos que nunca trabalharam na vida deles Nunca tiveram Nunca pegaram milhões Nunca pegaram Nunca pegaram 300 mil dólares Agora que se acostumaram a pegar os milhões Epa Epa Toda a gente muda né Toda a gente muda E da mesma coisa com o Beto Cangamba O Beto Cangamba era um generale que praticamente lhe tiraram da cadeia para ser generale E ficou generale E agora começou a roubar e começou mesmo a roubar forte e feio Graças ao tio dele, o José Eduardo dos Santos Que abriu a porta para o Beto Cangamba começar a roubar E o Beto Cangamba, um grande gajo desse, grande analfabeto, nem falar sabe Imagina isso, roubou tanto o que era sobrinho de José Eduardo dos Santos Ficou com essa riqueza toda Dinheiro do horário público e o caramba começou a dar Agora o que que é? Agora esse é o bife que tá a rolar aí Então agora tem que se aguentar né Praticamente o Beto Cangamba é um Os Sardinhas são mais de 10 Então eles agora parece que puseram uma barra no Beto Cangamba E já não querem dar no Beto Cangamba o que é do Beto Cangamba Então agora tá a dar para este, esse problema Então manos e manos, aqui as informações correm Manos e manos, informações correm É por isso que as informações estão em todo lado Não é só aqui no canal Angulano Nervoso TV Que tem esta informação, tá? Em muitos outros sites Bem manos e manos, vocês vão saber o que 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 o próprio irmão do Beto Cangamba Veio detonar os Sardinhas Bem manos e manos, é isso mesmo Bem, isso tá a parece até aquele Aquele desenho animado né O Tom e o Jerry né Tipo, o gatuno roubou Agora também lhe roubaram Eba, vai se queixar então Eu não sei né Pois é pessoal, chegamos ao fim Mas não te esqueça Se você gostou deste vídeo Espalhe o mesmo vídeo Para a sua rede de Whatsapp Instagram Facebook E todos aqueles familiares e amigos que você conhece Para eles também estarem com o outro Vê-nos brevemente no próximo vídeo Tchau 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 Tchau